Você sabe que o baile é hoje, se atrasar cê não vai Tô te esperando aqui no banco de trás Sempre de black box, contando racionais Vou te buscar em casa Você sabe que o baile é hoje, se atrasar cê não vai Tô te esperando aqui no banco de trás Sempre de black box, contando racionais Vou te buscar em casa Se ela vem, tá tudo bem Pra ficar um pouco mais perto Desse jeito que me beija Se ela vem, tá tudo bem Pra ficar um pouco mais perto Desse jeito que me beija Tudo de bom que ela quer, né? Tudo de bom que vier, né? Se mal me quer, brem me quer a mim mesmo Sou seu amor, né? Merecedor, né? Se a chapa é quente, você que esquentou Então vai embora, deixa essas coisas lá fora Nesse tempo de mudança, você tem que estar Pra progredir, pra me se quebrar No futuro, nós compra aquela mansão No Vidigal, no celular bom Que vista, que linda Que vista, que mina Que linda a vista Você sabe que o baile é hoje Se atrasar, você não vai Tô te esperando aqui no banco de trás Sempre de black box, contando racionais Vou te buscar em casa Você sabe que o baile é hoje Se atrasar, você não vai Tô te esperando aqui no banco de trás Sempre de black box, contando racionais Vou te buscar em casa Naquele pique, ninguém existe Porque aqui, a gente anda de jipe Ou anda aberta, de nark no pé Só pá de rolé, né? Fica com atitude, que nego Já tem saúde, malhando o time inteiro Pra buscar sua virtude na vida Subida, avenida, nem mais a saída Tô aqui no baile, mandando pra ti Pra você escutar, pra você se libertar, né? O papo na lógica, neguinho Tu fica sempre no sapatinho Favelado, mas nóis não é burrinho Então vai, sente a base agressiva Sente as minhas subidas Seca e ela te leva Que o bagulho não é ficção É a realidade da favela Babelado de bom coração Da malandragem sempre tem o dom Babelado de bom coração Da malandragem sempre tem o dom, né? Você sabe que o baile é hoje Se atrasar, você não vai Tô te esperando aqui no banco de trás Sempre de black box, contando racionais Vou te buscar em casa Você sabe que o baile é hoje Se atrasar, você não vai Tô te esperando aqui no banco de trás Sempre de black box, contando racionais Vou te buscar em casa Esse beat, esse beat, tá louco, né? Então escuta o som, né? Vem aqui pra ver Então escuta o som, né? Então escuta o som, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.